Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre os próximos preparativos do Flamengo pra enfrentar a equipe do Fluminense no próximo dia 6 de janeiro, tá? Passar todas as informações em volta disso. Vamos estar comentando sobre o que pode ser, na verdade, o primeiro reforço do Flamengo pro ano de 2021 e várias outras notícias do Mengão. Então assiste o vídeo completo, tá? Pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, botãozinho vermelho inscrever-se, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Valeu? Tranquilidade? Então toca aí, velhão. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, nação. E o Flamengo se representa na tarde dessa segunda-feira, após aquele empate vexatório contra a equipe do Fortaleza fora de casa, a rapaziada pega no batente na tarde dessa segunda-feira, tá? Pra iniciar os treinamentos, os preparativos rumo ao jogo contra o Fluminense. Hoje nós estamos no dia 28 de dezembro, ou seja, de 9, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então aí, de 9, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dias, veja bem, eu falei 10, mas é porque tinha a falta dos jogadores. O Flamengo tem 9 dias de treinamento. Se nada sair desses 9 dias, lá no dia 6, contra o Fluminense, aí vocês estão de brincadeira comigo. E não adianta fazer matériazinha dizendo que tem intensidade no treinamento, só se for intensidade, né, pra comer churrasco. Aí beleza, né? Agora intensidade, correria, pelo menos eu não vi. Contra o Fortaleza, só se é só no treino. Aí no jogo, não, aqui é jogo. A gente treina mais forte do que joga. Só se for isso, né? Mas enfim, né? Então, tá tudo certo. O Flamengo vai se preparar aí pro confronto, vai começar a preparação hoje, à tarde, pro confronto contra a equipe do Fluminense. E aí, a gente tem o Fluminense dia 6. 4 dias depois, a gente enfrenta o Ceará em casa, sem precisar viajar. Ou seja, o Flamengo não vai ter que fazer grandes viagens. E depois do Goiás, depois do Ceará, uma semana depois, 7 dias depois, lá no dia 17, a gente enfrenta o Goiás fora de casa. Tá? O que também, né? Ah, não. Pegou o Goiás fora de casa. Não. O Flamengo não tem obrigação de vencer esses 3 jogos aqui e fazer esses 9 pontos aqui pra gente continuar acreditando pelo título. Eu sei que pode ter gente. Ah, Pedro, eu não acredito mais. Cara, eu acho, eu já falei isso aqui com vocês no canal, a questão não é acreditar ou não em ser campeão brasileiro. A questão é ligar a televisão e ver a merda que o time tá jogando. E não tão jogando nada. Isso aí que preocupa a torcida do Flamengo. Não importa se a diferença de 7 é de 4, porque o Flamengo tem um jogo a menos. A questão é como o time está jogando. Tá jogando bem? Beleza. Tá jogando mal? Tá. Então a gente fica realmente desanimado. Mas, 2009, né, meus amigos? Aquele ano de 2009 foi algo tão surreal. O Flamengo vencer aquele título ali. O Flamengo não assumiu a liderança em nenhum momento do campeonato. O Flamengo assumiu a liderança na penúltima rodada do campeonato e foi campeão na última rodada no Maracanã contra a equipe do Grêmio. Reserva, né, naquela oportunidade. Alguns dizem até hoje que, ah, porque era o Inter, né? Que se dane. O Flamengo venceu o jogo, o título do Flamengo tá lá cravado na história. Isso aí que importa. Então, cara, acreditar, a gente vai acreditar sempre. Mas eu quero ver o que esse time aí tá jogando. E, além do mais, o Rogério Senna vai ter todos os jogadores descansadinhos e à disposição dele, né? Até porque não tem ninguém lesionado. Tirando o Thiago Maia, né? O Thiago Maia tem a lesão séria, mas, de resto, tá todo mundo à disposição do Rogério. Nem suspenso, nem mais, que era o caso do Gabriel depois daquele absurdo, né? Aquele jogo colar contra o Bahia. Agora, nação, vai chegando essa época do ano, né, janeiro, começam as especulações de jogador. E tá aqui. Flamengo sonda meia argentino do Marítimo de Portugal. O meia argentino Jorge Correia do Marítimo teve o seu nome ventilado entre os profissionais do mais querido e foi procurado. O atleta tem 17 anos de idade e está três temporadas no futebol português aonde vem se destacando. O jogador tem contrato até junho do ano que vem. Com isso, está livre para assinar um pré-contrato em janeiro. Ele foi revelado na equipe do Vélex Asfils na Argentina, né, passou, né, atuou no seu clube formador de 2013 até 2017, depois foi contratado pela equipe portuguesa, pois demonstrou bons atributos em finalizações e consegue desempenhar múltiplas funções no meio de campo. O jogador foi descoberto pelo scout rubro negro. Então, nação, o que acontece? Essa informação aqui sobre esse atleta bate com a fala do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, lá no canal do Gabriel, lá no canal do Paparazzo, que ele disse que o jogador, o Marcos Braz, disse que tentaria buscar reforços sem precisar arcar com o passe do atleta, arcando apenas com o salário, porque pagar salário não vai ser um problema para o Flamengo, principalmente porque vai estar indo embora um dos maiores salários do elenco, que era o caso do Pedro Rocha, que estava emprestado ao Flamengo pela equipe do Spatak Moscou, e o Pedro Rocha tinha realmente um salário gigantesco a ser pago pelo Flamengo, então o Pedro Rocha saindo já diminui essa folha salarial, e o Flamengo tem poder econômico para arcar com grandes salários, então esse não seria o problema, o problema realmente é você pagar pelo passe de um atleta, e não é o caso do Jorge Corrêa, que o contrato dele termina no final do ano que vem, o Flamengo já está sondando, já está buscando como está a situação desse atleta para estar jogando no Mengão no próximo ano de 2020, então vamos ver aí se tudo dá certo, e o jogador de meio campo Jorge Corrêa, que utiliza a camisa 8 lá no Marítimo, as informações foram divulgadas inicialmente pelo Lance, dando devido crédito ao jornal. Amazon promete investir pesado no futebol brasileiro, após negociar com o Flamengo, a gigante norte-americana está chegando para ficar no futebol brasileiro, e com cada vez mais força, exatamente, nação. Informação publicada aqui pelo portal de notícias Fla Resenha através do Jorge Nicola, eu sei que o Jorge Nicola às vezes dá uma mais rateada e braba aí, mas isso aqui passa longe de ser uma inverdade, até porque a Amazon negociou sim com o Flamengo, eu posso cravar isso aqui, quem deu essa informação primeiramente foi o Gabriel, mas eu estava com ele, eu posso cravar com vocês que a Amazon estava quase acertada com o Flamengo, o que atrapalhou de fato a Amazon acertar com o Flamengo foi a questão da pandemia, se não fosse a pandemia, acredito que a Amazon ia acertar no Flamengo e está prometendo investir pesado no futebol brasileiro no próximo ano de 2021, né, vamos ver como é que essa situação vai ficar, afinal de contas a Amazon seria um grande patrocinador para o Flamengo, né, além de toda a questão do dinheiro, é claro que eles dariam uma baita numa papela para o Flamengo, tem a questão também do marketing, do glamour, pô, Amazon, pô, bonitão, mano, tô ligado que torcedor tem essas coisas também, né, tô ligado. Queria comentar outra coisa com vocês também é que o Yuri César, tá, jogador da equipe do, segura a onda aí, segura a onda aí porque eu estou vendo as informações aqui e vou passando para vocês, o Yuri César renovou com o Flamengo, na verdade, eu queria comentar com vocês aí a situação do Willian Arão, a imprensa de Portugal mais uma vez está especulando o Willian Arão do Benfica, por que isso, por que aquilo, que, gente, toda vez, eu até evitei, essa notícia do Willian Arão saiu há uns dois, três dias atrás mais ou menos, eu evitei comentar sobre isso, por quê? Porque esse jornal aí lá de Portugal com todo o respeito aos colegas portugueses, todo o momento, jogador do Flamengo saindo para ir para o Benfica, jogador do Flamengo, jogador do Flamengo, cara, esquece isso, cara, não vai sair, gente, o próprio Jorge Jesus já falou um monte de vezes através de entrevista coletiva, já falou com o Marcos Braz, Marcos Braz ligou para ele desejando um Feliz Natal, não existe isso, pelo menos, pode, né, não existe, não existe, tá, gente, podem ficar bem tranquilos quanto a essa situação, tá, então tamo junto, se inscreve no canal, botãozinho vermelho é só no sininho da notificação, amassa o like, tamo junto, beijão para todos vocês, Deus abençoe a vida de todos vocês, tamo junto, saudações, rubro negros.